A segunda indicação diz respeito à preocupação que nós verdadeiros tivemos com as famílias e das crianças que necessitam utilizar as creches municipais. Sabemos que no período de férias, esse período é longo, quase dois meses, quase 60 dias, então a gente sabe também a dificuldade que os pais têm em cumprir esse período de férias, disponibilizando talvez uma empregada ou um familiar, uma escola, enfim, às vezes as crianças dão um trabalho a mais para os pais, dando que não seja tarefa delas, mas seria ter uma valia se o município reduzisse há alguns dias nessa questão de férias, logicamente teria consequências em aumento de despesas de professores e tal, mas para fins da sociedade, para esses pais, se necessitam deixar os filhos em algum lugar para poder trabalhar, para poder tocar a vida da família, seria muito interessante. Então, é por esse período que nós elaboramos essa indicação, tanto do ensino de estudo, de alguma forma, que se veja se há de ativar ou não, nessa questão da redução das férias escolares em creches municipais. Já tem um projeto de cumprir com as cumprirais maiores, já é valorado um teste seletivo, um PSS, um grupo de férias, para a concordação de profissões, para já diminuir, porque muitas funções da nossa casa pequena, aquele que tem o pai, tem a mãe, pode cuidar, tem o avô, adoro, tem as crianças, mas vários, não tem nem sequer um familiar, que não tem não deixar os filhos, que ele está pagando, uma data substituta nesse período. Então, vários pedidos aí da população que veio com a estrutura e expõe essa dificuldade que eles têm perante os filhos. Então, a gente está levantando, acho que já teve, no ano passado, aqui, retrasado, a gente já até tinha comentado alguma coisa a respeito disso, que a gente queria ver se havia todo mundo bem, mas a gente fez um estudo aqui com a secretaria, e não teve como ele ter o que mexendo ali, porque ele não pode, é qualquer lei, né? Então, a gente vai agradecer a indicação do efeito, consiga fazer um estudo de habilidade, como visto, aqui tem vários professores aí habilidades, através de não habilidades, que estão a procurar um serviço, talvez seja esse meio de férias aí, conseguindo ajudar os dois lados, né? Se for o presidente. Aqui, hoje, está fazendo a indicação número 2, ainda me parei com um sítio de seu pai, né? Então, eu tenho que ir. O professor, eu tenho que ir. O professor, eu queria entender a indicação, né? Se eu tenho um problema, se os demais pais quisessem funcionar junto a indicação do resto, tem uma... um despeito de trabalho muito grande na população, principalmente os pais, que tem as crianças adultas, porque eu, na minha parte, que não teria nenhum governo que ficaria mais vático para que o Distrito Pudessem nos atender, que não pudessem naquele... Não, não aconteceu que não era nessa impunção, que pudessem atender a todas as instituições operadoras.